Estamos de volta com o Cidade Alerta Sergipe. Ontem nós mostramos essa imagem, meu diretor de imagem vai colocar o Emanuel Braz aí na sua tela, deste homem que está sendo procurado por roubo, tráfico e estupro. Ontem ele foi visto no bairro Santa Maria, logo após a gente mostrar aqui no Cidade Alerta, começaram as denúncias e imediatamente a polícia foi até o local que é no Santa Maria. Marcos Couto foi até lá, agora à tarde, e vai contar para a gente o que é que aconteceu. Põe na cena. O homem conhecido como Danilo continua foragido, procurado pela polícia. A última vez que ele foi visto foi nessa residência, por populares, que até aí não sabiam do retorno dele, já que era um antigo morador aqui do bairro Santa Maria. Mas depois de uma reportagem da TV Atalaia, no programa Cidade Alerta, ele foi mostrado, identificado como o homem que estava sendo procurado por roubos, assaltos e estupro. Foi em amparo do São Francisco a última ação criminosa dele. Ele se passando por jardineiro, ganhou amizade de populares, entre eles uma senhora que mora em uma residência. Na madrugada, ele invadiu a casa e abusou sexualmente desta mulher. A polícia foi acionada e houve uma caçada, mas ele fugiu para Aracaju. E na casa do avô, que fica aqui na rua A13, ou na rua A13 do loteamento, conhecido como invasão, ele se escondeu. Os policiais militares receberam essa mesma informação e ele, cercado, começou a escalar o muro, telhados, chegou até esse terreno baldio, foi cercado, reagiu à ação policial, houve troca de tiros e ele conseguiu escapar. A polícia agora quer contar com a ajuda da população mais uma vez, através do disco de denúncia, ou 181. Um homem extremamente perigoso, mas a procura por ele não terminou. Pelo contrário, apenas está no começo, porque o primeiro batalhão continua em ação constante, como explica a aspirante Gabriele Barros. Quer dizer que a polícia militar, armando o cerco, fechando todas as vias por aqui. Sim, essa ação, na busca do sujeito Danilo, que estava foragido do interior, foi do batalhão de rádio-patrulha, e tendo notícia de que estava na área do primeiro batalhão, o batalhão de rádio-patrulha recebeu o apoio do primeiro batalhão. O primeiro batalhão segue em busca do sujeito, se ele estiver pela região nós encontraremos, e com a ajuda das denúncias anônimas dos cidadãos de bem aqui do Santa Maria, 17 de março, e a intensificação do policiamento, bloqueios. O Intendente Coronel Gladstone montou toda uma estrutura para que nós tenhamos mais policiamento nas ruas, para evitar novos crimes e evitar que os suspeitos de crimes consigam ficar foragidos na região. Ou seja, polícia militar e ação constante. Coincidentemente ou não, surgiu a informação que havia um corpo sem vida em uma residência aqui no bairro de Santa Maria. A polícia também foi acionada, mas chegando lá foi constatado que foi morte natural, era um outro cidadão, não era o Danilo. Porque o Danilo continua escondido em alguma dessas casas ou em algum matagal aqui da região. E se você tiver alguma informação que possa levar a polícia a ele, diz que 181, que é o Disse Denúncia, porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com a imagem de Miro Ribeiro, direto do bairro Santa Maria, em Aracaju, repórter Marcos Couto.